E mais uma vez, a minha querida Marzana mostrou qual é o verdadeiro risco do pessoal, tá? Pra calar a roupa daquele pano de otário que todos, todos comeram lá, foram meus alunos Esse ano, o meu contrato com o boi do Marcos Chos está encerrando Mas depois dessa sacanagem que fizeram pro nosso boi eu me coloco à disposição do próprio presidente Pra lá, pra aquela merda, nos volto Nem que eu fico aqui na marijada Tocamos surdo, mexendo a replique pra mim enrolar Aqui eu fico, pra lá, nos volto E com o poder da sua memória, parabéns E hoje, na arena, na arena nós temos o campeão O problema só não é vencer Tem que convencer Eles venceram, mas não convenceram O campeão do chão é o verdadeiro campeão, meu irmão de barco A gente, valeu